Aqui, segundo o mapa, na tela, com as informações aí da beira de autódromo. O Liminha vai nos atualizando aí, hein, Liminha? Nosso correspondente aí, direto do velho parque. Toma, então, essa melada. Pô, aqui é sem brincadeira, hein, Sharks? Olha aí, ó, já completou. Caramba, o Doc deu o HS, né? Maltecas pulando. Cara, na Mirage, esse time da Sharks... É água que o Tubarão gosta, viu? Esse time da Sharks, na Mirage, eles são bem soltinhos, viu? Quem já viu, sabe do que eu tô falando, velho. Calma, eles são perigosos. 3x3. 3x2. Nossa, tudo na mão dele. DRG. Calma. Ah, inacreditável. Perdemos o round ainda. Meu Deus, velho. Meu Deus, aqui acabou. Vamos ser honestos. Calma, calma. Calma, calma. Torcedores, calma. Aí, água que o Tubarão gosta, ó. De AK na mão, ó. Plantou, é, desforçadinha legal. Acabou lá também o segundo mapa. Cloud9 16. Liquid 14. Olha lá. A Cloud9 voltou, velho. A Cloud9 voltou. Caraca, geral ali, né? Tá, geral no ar ali. Tá, punilante. Tchau. Tchau, tchau. 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 2, cara, 6x0, pegou 3 kills no pistol, 3 kills... Ah, é a estrela do time, garotinho. Você não quer assumir, mas é a estrela do time. É, velho. É duro. Mas tá aí na nossa cara, velho. Pega ele, pega ele. Saiu aí, refresh com a kill. O 12 ali tinha dado uma malhada no dock, mas... 5x4, terceiro round, eco nosso. Próximo round a gente tá armadão aí de novo, velho. Próximo round a gente tá armadão aí de novo. 6.4, melhor tempo. E o da hora é que eles deixaram colocar o V.vamp, né? O verdadeiro nome do velho vamp. Toma. E aí é 3x0. 3x0. Estão falando aí que o velho vamp corre bem na neblina, velho. Previsão de neblina? Nenhuma previsão de neblina não, velho. Tá ali só tempo bem estável. Olha. Leva uma máquina de fumaça ali, minha. Pô, todromo. Podemos trazer já, né? Vamos fazer o pontinho. Cara, tá rolando uma transmissão também. No Instagram da categoria Turismo Nacional aí. Ó, vou deixar o link aí. Dá uma olhada, velho. Pô. Tá rolando lá toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Aqui vai queimando. Vai queimando. Vai indo. Vai queimando. Ah, o Tecas já são aí várias kills. É só gafolo de AW. Duro, velho. Cara, tá chovendo lá, velho. Tá chovendo. Tá chovendo forte, velho. Gode aí, né? Ó, sem operar, hein? Sem operar. Olha lá. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Cavou. Cavou. Aqui ele cavou. Aqui ele cavou. Aqui ele cavou. Aqui, velho. Viajou. Viajou legal, velho. Aqui eu vou até sentar direito da cadeira. Viajou legal, velho. Nossa. Olha. Cara, não tinha porquê, velho. É legal. Parece que a categoria A é 20. Opa. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Olha aí. Aí. Isso. Opera nós. Opera nós. Aqui acabou pros caras. Mano, ninguém opera o gafolo, velho. E sai impune, viu? Ninguém, velho. Ninguém. Aqui os caras... Cavou, cavou, cavou. Cavou, cavou, velho. Nós vai virar isso aqui. É uma cavadita de leve. Cara, não havia necessidade de mexer com nós. Estava quieto, velho. Olha. O que que tem a categoria classe A e B, garotinho? Agora que você tá se informando aí. E a G3X Racing, no momento, estamos na última colocação, velho. Falou que o velho não conseguiu terminar todas as voltas. Ele fez só cinco. Só conseguiu fazer cinco. Legal. E o negócio da categoria A, parece que a categoria A tem 25 quilos de lastro. Então, a categoria A tem 25 quilos a mais o carro. O negócio é assim, velho. Ou a menos. Já acabou o primeiro treino? Eu acho que já. Porque ele falou que o velho não conseguiu fazer todas as voltas. Conseguiu fazer só cinco. Erro. É a lastro, hein? É a lastro? É a lastro? O que que é? Eu não sei, velho. Chuva e tal. Fez cinco vols. Tá bom. Tá bom. Vai ter outro, né? Ou não? Eu não sei. Você que tem que nos informar, garotinho. Eu não sou o único da treino que não sei de automobilismo. Eu vou entrar nesse mundo agora. Não, agora eu vou aprender. Como é que eu aprendi? Velho Vasco Vamp, o quê? Velho Vasco Vamp, aonde? Ele falou que tava com problema de transmissão. Eita. O carro? Tá ali no Instagram? Togs. Mano, essa operada deu um novo gás, velho. Caramba, é muito rápido, velho. Pum, pum, acabou o qualify. É, então? 5x4, sexto round. Beleza. Beleza. Cara, aquela operada deu uma cortada em nós legal, né? Pô, nós ganhamos pistola, pistolete no round passado. Esse round, ó, como nós já tá. O que é isso, porra? O que é isso, porra? Não. Tá que tempo aí, Gal, por favor? 40 e... 40, 39, 38, 37... É borradão. Gafolo. Acredita no gafolo. Acredita no gafolo. Acredita no gafolo. Caramba, o cara previu que nós ia... Oi, tão se dando TK, tá? Beleza, beleza. Ó lá, ó lá. Beleza. Ih, Nicodos. Que festa, hein? Esqueceu que tu é ruim, né, cara? 10 barra 1, uma grande festa. Uma grande brincadeirinha aí. Tá aí, velho. Olha. Códio replay do outro jogo. Caralho. Caralho, tão top. Que ruim de rebar. Que replay recuperado aí. Cara, tem gente recebendo salário pra fazer isso aí. Brincadeira, porra. Sério. Eu quero acreditar que tem um primo de alguém fazendo na brodagem esse cameraman barra replay, velho. Mas olha que gente esperando esse replay aí, mano. Calma lá. Calma lá, tem gente. Esse replay do jogo dá 6 e meia da manhã, Alimi. Alguém tava esperando até agora, velho. Já pode dormir, velho. Ah, a gente voltou a ser o país que não olha aqui, velho. Beleza. Beleza. Mas ganhamos. Tranquilo. Cadê o Lava? Olha. Beleza, velho. Ó. O cara não tá muito bem, não, bicho. Olha. Olha. Esse round vale dois pra nós, hein, velho. Ai, velho. Tá rolando a transmissão lá. Eu tô de olho também. Tá o eleitão lá transmitindo. God eleito, né? As mensagens no chat da transmissão oficial é... VVV, Copa de Esmanche. Queremos ele porto. Lembra do Motorsport Manager? Esse cara queria ele porto. Deveria ter preferência pro Idade. VVV tem que largar na frente. Aí, tá rolando... Tá rolando uma discussão, velho. Tá rolando toda uma discussão lá, velho. Na transmissão oficial, velho. Ah, olha. Também. Cara, a gente tá... Vamos devagarzinho, ó. Ó. Olê! Nossa. Beleza, Doc. Vai levar um e tá ótimo pra ele, pô. Leva só um aí e reflete. Ih, não vai levar... Tá, um. Dois. E ainda saiu vivo. Pô, não precisa correr atrás dele, não. A C4 é nossa, velho. Não precisa correr atrás dele, não. Acalmou, muita calma. O round ainda tá muito tranquilo. Toma! Cara, o Altecas... Ele sabe onde tá, velho. Ele sabe que é base. Ele não tem vídeo. Nossa! Ligeiro, Togs, ó. Mano, Togs. Ele é ali. Olha o Togs, ó. Ele foi lá. Ok. Olê! Caramba! Aqui é no bolso, hein? Aqui é no bolso. Cara, isso é pior que uma facada, velho. Isso aqui é pior que uma facada, velho. Que cara bom, velho. Olha... Eu vendo o jogo agora aqui. Eu não jogaria tão bem como o Togs jogou, sem estar vendo tudo. É drama. Foi humilhado, cara. Trago informações aí da G3X Racing, velho. É drama de mim. Eita. Vocês querem informações? Não querem informações? Eu quero, eu quero. O Prestes me mandou aqui. O carro quebrou. E o nosso piloto número 1, Gui, não vai correr o qualifazio. Nossa. É que acabou. Aí. Aí, velho. É o time do povo, velho. Eu falei que era, velho. Eu falei, velho. Eu falei. O pessoal já veio. Eu quero pódio. Eu quero pódio. Eu quero motor acebolado. Eu quero isso. Eu quero aquilo. E eu falei, velho. Primeiro ano aí na categoria é duro, velho. Vocês sabem que a gente... Olha... É. Pra quem viu a G3X Racing, lá é normal, né? O carro quebrar ali. Então. Aí, ó. 5x4. Olha. O cara falou que 25 quilos faz muita diferença no carro. Aí eu fiquei imaginando se eu fosse piloto. Olha. O BT é teu lastro já natural, né? Você não precisa pôr mais, né? Olha. Cara... Que isso, calma. Ai, ai, ai. Que cagado, hein? Vamos com calma. Vamos com calma. Devagarzinho. 3x3. Pô, esse jogo tava enjoado. Os caras estavam operando nós. Os caras estavam no lastro. Os caras estavam... Pô, é TKzinho pra lá. Risadinha pra cá. E, cara... É, então. Então, passando aí dificuldades. Cara, vai ser 4 da caverna meio exposta ali. Tá. E meio que eu acho que a... Eles não... Ninguém sabe, né? Agora eles vão ver. Agora eles vão ver. E o cameraman tá... Ó lá. Gal, vem com informações quando acabar o... Tá. Cafolo. 1x1. 1x1. 37 segundos. Vai ter que chegar correndo, pô. Ai. Bora, velho. Bora, DRG. Ó, 30 segundos. Tá no round normal, pô. E a C4 tá pra ele, ó. A C4 não tá dentro da caverna, tá ligado? Nossa. Nossa. Ele deu a chance ainda. E continua dando. Caraca, ele deixou um plant ali meio no ângulo aqui. Mano, esse cara... O Altecas tá... Ai. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. 6x4, cara. Tira todas as armas. 3x3. Faz a informação aí, garotinho. Seguinte, o que é a categoria A e a categoria B? Nada mais é do que a graduação do piloto. Então, os pilotos menos experientes, né? Eles são categoria B. Categoria A, geralmente, são... São pilotos que tem... Oriundos de outro, Stock Light, não sei o que lá, que eu não conheço. Mas é graduação do piloto. Aí acredito que depois olha e vê quem foi o melhor da categoria B, quem foi o melhor da categoria A. Deve ter também isso aí, velho. E acho que de acordo com o qual ele vai saindo, tem os pesos, né? 25 kg pro primeiro, 20 kg pro segundo, 15 kg pro terceiro e acho que até o quinto vai botando um lastrozinho. Pra deixar ele no jeito. E os carros são tudo padrão, viu? Tem Gol, tem Yaris, tem o Argo também, mas são todos carros padrão 2.0 aí. Mais ou menos 200 cavalos. E aí me explica outra coisa, que agora eu tô interessado. O Gui quebrou, não vai pro qual ele, mas ele vai pra corrida. É, vai ter que ir. Cara, a informação é drama. Agora tá na mão dos mecânicos do chat, velho. Momento. Tá na mão aí, mecânicos do chat, tão trabalhando. Olha. Aqui é drama. Mecânicos do chat, tão lá. Não, velho, vamos tá de boa. Qualquer coisa tem um casinho, viu, Galmo? Olha. É. Também. Dá tempo de mandar o caminhão cegão e levar? É, mas eu vou ter que ir tocando. Se for, vai ter que ir no coração. Eu levo pra lá. E isso avança. Ida. Avança aí. Mano, o CT dos caras pode até ser legal. Tá fazendo seis pontos. Mas o TR deles, a gente viu, é aquele TR lá do Alastro, não foi? Os caras acharem que estavam jogando contra a Nilb, ficar entrando na aça sem tacar nada, comendo molotov. Foi. É esse o time, velho. True mesmo, Galmo. Beleza. Togs. Caramba, o cara ia ser molotovado, explodido. São eles, garotinho. Pô, o primeiro tempo ficou legal pra gente, seis a cinco já. E ainda dá, cabe mais aqui, velho. Os caras estão quebrados de dinheiro. Começamos tomando três, né? O quatro. Muito. Cara, acho que tava cinco a um, não tava? Cinco a um, a gente sendo operado. Uma loucura, velho. Ah, quatro a zero, algo assim. Aí, pô. E fomos caçar, hein? Fomos caçar, tamo olhando tudo. Trabalho bem feito, já foi feito. E agora, ó. Tamo junto, ó. Ó aí. Valeu. Que beleza tirar essa arma, hein, cara. Agora é só uma arma, velho. Bora, bora. Valeu demais. Ó o Togs, ó. Que isso, é só lata, velho. Aí, ó. Que isso, Togs matou todo mundo. Round passado. Loucura aí. Falando, velho. É o rei da miragem. Dez kills pra ele. Dez pro RDNzão também. Tamo indo, velho. Seis a cinco. Cara, a gente vai ganhar esse segundo mapa aqui. Vai por mim, velho. Segundo mapa aqui é nosso, velho. Falando aí que o plano rumo à glória ali, velho. O que tá acontecendo lá com o plano rumo à glória? É incrível. Dezesseis a quatro no segundo mapa. O plano ganha. E tá na semifinal do 62x0 seco aí em cima da DCN. Aí, então, como a glória, o plano aí, vai avançando na... Na CBCS? Não, na CBCS foi o último. Na CCT. É, na CBCS foi o último. Bem frisado. CCT. Não, foi só... Aí, seis a seis. Eu não frisei nada, não, velho. Ué. Seis a seis. Tá frisando, é tu. Quatro kills, hein? Quatro kills no dock. Que beleza. Onze barra nove aí. Já é o que mais matou. Seis a seis. Tudo igual. Chegamos, velho. Chegamos. 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 E aí 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 Beleza hein Doc Beleza Gafolo 13º round A gente vai virar É aquele né Esses newbies aí, os caras não sabem ganhar na moralzinha, né? Eles já tinham ganho o primeiro mapa de 16-14. Aí eles estavam metendo um 4x0 aqui. Mas estavam perdendo na moral o jogo. E aí os caras fizeram questão de acordar o gigante, velho. O gigante acordou ali. Olha. Vai dar bom, vai dar bom. O Nicodos estava 10-0, 10-1, 10-2. Aí deu aqueles TKzinhos lá. Ainda não matou nenhum depois daquilo lá, velho. Aquele TKzinho ali, ali foi a lastra. É, então... A facada, eu nem fico pá, pô. Eu nem fico pá. Agora, aquele TKzinho ali, pô. É, a facada faz parte até, velho. E olha que beleza, hein? O TKz vai entrar na B ali. Não vamos cair onde está com 3. Está bonito. Vamos embora. O TKz está rei nisso, né? Pegar o espaço assim e falar, vem, guys. Vem, vem que está na boa. O Brasil jogando no meta, velho. Olha aí, ó. Achamos o bombe. É aquilo, velho. Os caras vão escolher um bombe. Estão na vantagem? Estamos na vantagem. Os caras estão em 3, eles vão escolher um bombe. E cabe a nós jogar de um jeito correto no sentido de conseguir achar esse bombe, velho. E mesmo que o TKz morresse ali, que já ia ser difícil, eles já iam saber que era 1 na B e ainda era um 4x3, né? Então... Não é? Ali era foi muito safe. É, ou você cai no stack e avisa o time, ou você vai entrar no bombe vazio, velho. Ou o time está fora de meta total, fazendo um 2 e um bombe 3 no outro, vai tomar um 4x2 ou um 4x1 em algum lugar. Ó, e ainda atiramos lá, né? Nossa, mais uma. Ai, valeu, 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 valeu. A gente está com bastante economia boa, 7x6, penúltimo round aqui do primeiro tempo. Estamos indo, velho. Estamos indo, com calma, com fé. Já viramos o jogo. Trago notícias do nosso chefe e equipe, Lucas Bresch. Gui e Vamp largam em última manhã. Vão consertar o carro e amanhã estamos dentro. Vamp está evoluindo bem, volta após volta. Que good, ele só queria 200, teve 5 hoje, velho. E cara, eu vou falar, velho. Olha aqui, pensa comigo. Qual o objetivo? Tu já repetiu mil vezes. Qual o objetivo amanhã? Terminar a corrida, mas parece que está difícil. E se terminar a corrida, eu já vi que... E terminar a corrida e mais o quê? Uma ultrapassagem. Uma ultrapassagem. Ou seja, em alguém que está no box, em alguém que rodou, em alguém que abandonou a prova. É mais fácil ultrapassar onde? Você ficar em primeiro, não tem como ultrapassar ninguém, concorda? Já não ia cumprir o objetivo. Então, largou um pouquinho atrás dele? Dificuldade, né? Que isso? Mas vai ter a chance. Olha a chance. Que nem a chance de RDNzão nesse 1x3. Já são duas kills pra ele. Pegou a C4? Sai com a vitória, sai com a vitória, velho. Pegou. Ó. É difícil. Se ele foi, velho. Nossa, se ele... Será que vai imaginar no palácio? Nossa. Pra onde ele plantou, ele meio que imaginou que pode ter, mas vai ser moscando. Nossa, ele não saiu moscando. Ele sabe que pode estar nessa... Corre bem, que bonito! Que bonito! Boa! Olha esse 1x3 aí, que bonito, Brasil. Brasil! Meus amigos... Tá pulado ali, né? Com noção de tudo que tava... Cara! Com noção, velho. Olha! Em nenhum momento ele ficou de lado pro palácio ali. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Ó! Caramba, velho. Caramba, velho. Que bonito, hein? Que bonito, cara. É, azedou, viu, Breezy? Azedou, velho. Azedou. O que uma facadinha não faz, velho? Cara... O único que pode alastrar o brasileiro é o próprio brasileiro, não é isso? Aí. Calma. Que beleza. Calma. Ó. Bora, Garfola. Chama a killzinha aí. Deixou-me trabalhar. Trabalhou. Ele sabe que tem mais um. Ai, Garfolo. 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 Que beleza, velho. Caramba, velho. Olha. Ai, meus amigos. Que beleza, velho. Que beleza. É isso, tem que estar com noção do que está acontecendo no jogo, pô. Vocês estão lá no sufoco, no mapa que vocês picaram. E agora é o clube da Chars, é o nosso clube. Vai ficar de brincadeirinha, não, senão toma mesmo. E, ó, tamo com três para B, as notícias são boas, não tamo. Ah, aqui é nóis, velho. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Mas no último jogo, temos aí Liquid 6, Cloud9 5. Aparentemente é... Na verdade, 6x6 lá. 6x6, o mapa é Mirage lá também. 9x6 aqui, ó. DRG, ele gosta dessa posição. O mapa primeiro, mata o segundo. Aí, Togs. Cai o DRG. Garfolo. Uma bala do Refresh, ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Toma. Ah, vamos buscar ele. Vamos buscar ele. Calma. Calma, o homem é bravo. Dá a mão, dá a mão pro outro. Isso. Cheio de... Cheio de bracinho, ó. Ah, se complicou, hein, Refresh. Agora é só tiro no peito, ó. Agora é só tiro no peito, ó. Nice, nice. 10x6. Vamos que vamos, velho. Pistolsão é nosso, velho. Vamp falando lá, hein. Aonde? Na live lá. Ah, que good. Traz pra nós, Liminha. Olha quem não tá na live aí. Daqui a pouquinho aí, as palavras de velho Vamp aí com o Liminha, com o BT aí. Antes, porque a gente achava que isso podia acontecer. Só que como na chuva eu já tava segurando mais a onda, né, entendendo um pouco mais. Na chuva se é mais lento, eu achei que isso não ia ocorrer. Mas, infelizmente, na volta 7, né, faltando 40 segundos pra acabar o treino. Na T0, na minha melhor volta, com certeza, eu ia baixar uns 2 segundos ali, eu acho, do que eu tava. Eu, né, quebrei mais uma. Então, nosso herói, Gui, largará de último também, assim como o velho Vamp. Eu já imaginava isso, né, gente. Vocês vão ver. Agora, já já tem que sair uma parte do documentário. Então, assim, a gente vem falando desde sempre o quê? Tirar um pouquinho, os 4, 5 segundos deles. Cara, a gente tá aqui com os melhores, com os maiores, melhores profissionais do dianteiro do Brasil, né. E um perdido que sou eu, né, que tá aprendendo. Então, assim. É, tá lá, todo drama aí de velho Vamp. Aí, cara, temos que apoiar o nosso guerreiro. O velho Vamp guerreiro do povo brasileiro, velho. Entra lá na live do povo brasileiro. Vamp guerreiro do povo brasileiro. E aqui é só ele. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Chegou a vez dele pra dar 3 de nada, Brasil. Não, hoje não. O país que não perde round na vantagem. Tá aí, velho, tá aí. Torcedores, calma, velho. Olha. Pode, hein, velho. Foram buscar o Omni, minha entrevista com o Omni. Olha, tá aí, velho. Todo drama ali, é duro. É duro, é duro. Na chuva ainda, né? Na chuva. É, as câmeras gostam do velho Vamp, filhinha. Vamos buscá-lo ali, ó. Pô, mas que trabalho também aí, hein? Engenheiros mecânicos do chat aí. Não vai ter folga de sexta noite aí. Vai todo mundo trabalhar, velho. Tem que consertar aí. Tem que consertar. É, então. Pô, DRG. Parecia DRG. Nossa. Nossa, ele achou uma bala de choque ali. Nossa, mano. Tô meio... É, então, eles são peligrosos. Estranho isso aqui, né? Tô meio estranho. Beleza. Aí, não tem mais, aí. Spray transfers. Humilde ainda. Ele falou, pera um pouquinho. Vou cuidar do outro. É, tá aí. Espera aí. Essa hora vai chegar. Vambora, velho. Caramba, esse jogo estava rolando. Um jogo antes e um jogo completamente diferente depois da operada, velho. Quem estava aqui, antes e depois da operada, sabe o que eu tô falando, velho. Essa operada, depois do PKzinho lá. Olha. Cara, depois que o Nikodos deu aquele PKzinho lá brincando, ele fez uma kill. E olha quanto tempo que foi aquilo, velho. Ele fez uma kill depois daquele round, velho. Olha só. Opa. Nossa, o Tops Comeu ali a Molotov E aí o Togs Tinha vindo atrás Cai também o RT Olha a vida dos caras aí Tops 23, Altecas 25, Capolo E aí É 13 a 7 Queria ver ele fazer graça Não tem mais A graça faz lá A sua graça já não tem mais Você falou aí O que o velho vamp falou, Limi Não Ele falou que quis um pouquinho demais Já era previsto Que isso poderia acontecer Mas como era chuva, ele achou que Talvez na chuva não fosse Não desse esse problema não Mas ficou, tá feliz Porque correu umas 17 voltas no molhado E que amanhã Vai largar em última Tá um pouco frustrado pelo Gui Mas que tá se amarrando e aprendendo Pouco a pouco Pode me viver E pneu, tá o pneu molhado É o pneu, todo pneu Quando tá chovendo ele fica molhado Né, não tem nenhum Que tem essa tecnologia ainda De ficar seco não Mas o pneu molhado No seco anda Sim, porque se parar de chover O carro não para Continua Ih Ah Nuda a informação Caramba, tu viu Cobgal Em um dia de automobilismo Já viu que eu tô bem Né, velho Você tá, velho Você tá A informação aí, velho Apenas um dia, velho 13 a 8 Vamos fechar isso aqui Bora fechar isso aqui, Sharks Bora, bora Bora, bora fechar isso aqui Qual que é o último mapa? Tô vendo aqui é Inferno Inferno Bora fechar isso aqui É, perdeu ali um round Ele teve que fazer um eco seco, né E vai voltar agora 13 a 8 Perdeu um round ali Depois de uma sequência de Né 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, pô 9 a 1 Aí era eco 9 a 2 Puta, 9 a 2 Pra Sharks 9 rounds seguidos Ele conseguiu ele fazer Tomou 2 agora E voltar aí Technical Pause Cara, tá aí no giro, então O plano ganhou Ganhou Liquid e Cloud9 Estão no último mapa É Casi ganhou Casi ganhou Casi ganhou Casi ganhou Mas hoje mais cedo, né Também Foi, foi cedão, né Pem tá ganhando aí E pode ser Então domingo Na semifinal Pem contra fluxo Ali Aí Vai ser louco Isso aí Gode esses jogos aí As nove da manhã Né O Michel Ele Gode Michel Que fala Que isso é horroroso Joga de manhã Nove da manhã Aí É É Pra mostrar que não é vagabundo Pô Cerdando cedo aí Galera Cheia Uma agenda legal, né Tipo CS Desde cedinho Até Ó Lá no outro jogo Virou Tô de olho aqui Oito Pra Cloud9 de TR Agora Liquid Está de CT Faz o pistol A liquid Então lá Oito a oito Liquid DCT Na miragem Aqui Estamos falando Né De Treze a oito Aqui Tá azedando Ah não Calma Calma Tem o gafol De WP Torcedor da G3X Racing Aí pedindo Bt na Fórmula Food Truck Que fórmula é essa? Não sei Mas seria uma boa, né Não sei se for Quem come mais Aí Seria o mesmo Pô Cara Fórmula Food Truck Seria legal Pessoa Também Ai 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 Vamos azedar aqui Não, velho Ó Gafolo Tá vivo ainda Saiu vivo Saiu vivo Saiu vivo Vai na dele Gafolo Ai Nossa Mas caiu Já acharam Calma Nossa Olha a vida Nossa Treze a nove Tamo na Tamo na roda Aqui, hein Tamo na roda Tá difícil, velho Tá difícil É O Momentum Ficou agora Pra Priz Muito por conta Também do É Analisa pra nós Analisa pra nós Não deixa ele Não deixa Analisa pra nós Cheira a boca pra falar Momentum O Momentum Mas é Mas é É o momento Analisa pra nós A gente tá querendo Sua análise O momento Tá pra eles Mas eles só ganhando Três sounds Que pausou ali Teve um tech pause Que pareceu drama Eles ganharam dois Armados ali A gente tá naquele Quebra E conta É É fazer o próximo Esse Momentum Ele não é tão longo Quanto parece, né Sim O problema é que Nicodos aí Voltou a matar Treze a dez É agora, Brasil É agora É agora É agora Tá calor, viu, velho Quanto vocês estão deixando A temperatura do ar Aí na região Nem briga com o Liminha É briga Ele é 24 graus O Liminha Não importa 24 não tá dando 24 graus Não tá dando Eu costumo deixar O Nicodos Não para de comer Essa molotov da caverna Nicodos Eu costumo deixar Esse 24 graus Aí um tempo Eu tinha ido pra 23 Aí essa semana Eu meti 22 E agora Acabei de colocar 21 Aqui tá 21 Tá um alerta laranja Aqui, né Tá com mais calor Que normal Fazendo 30 graus Em Curitiba Aqui É alerta laranja De aumento De temperatura Aí pra galera São Paulo Paraná Mas eu vou ter que dar Avisar aqui Avisa Depois que tu vai Pra Dubai Aquele Arábia Saudita Meu amigo Isso que tá acontecendo Aqui não é nada É Ai 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 O que tá acontecendo Aqui É complicado Velho Ó Ó lá Os caras gostaram do jogo Velho Os caras gostaram do jogo Não tem o que dizer Não tem o que falar Três armados Ganharam os últimos três armados Todo drama ali Todo drama Ganharam três armados Sem a Sharks conseguir guardar Entre eles Então tá um 6x0 Aí É drama Ai 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 Velho Homem do round aí Ó Três kills pra ele Ó Micro 12 Ele Porra mano Ele pica É um pica pica Nessa molotov Aí velho Então Eu lembro do jogo No MBR Gal Que a MBR Tava com problema De CT E o que resolveu Foi quando o safe Pegou a nave E ficou no bolts Cabou 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 o jogo Tá ligado Se o Guafolo Se ligar disso E sair da janela E vier pra esse bolts Aqui jogar Pra A Acho que vai ficar Melhor pra nós Tem que ficar Velho Bora 13x11 Cara Por mais que a gente Perca esse round Agora Que é um Né É um pistolete Aí nervoso Velho Por mais que a gente Perca esse round Agora A gente ainda Tá ganhando É Não adianta girar A Azedou É isso Azedou O cara voltou a se atirar Voltaram a se atirar É esse papinho aí Se vai não vai Se molha não chove 13x12 A gente precisa de dois pontos Pra garantir a prorrogação Velho Dois pontos seguidos Vambora Velho Vambora Sharks O Brasil está com você Velho Não ganhamos um round Fazendo tempo Sim Mas tem que olhar Pelo lado bom Porque eles tiveram Que ganhar vários sound E ainda A Sharks construiu Um 13x12 Tá no jogo Ver sound É pra isso Agora tem que buscar Acabar com esse momento Nele Ai Gafolo Tá faltando Gafolo Aqui Velho Ó O cara tá beitando O cara tá beitando Aí ó O cara Você vê O Doc nem vê Velho Doc nem vê Esse AW Vindo no contrapé Aí o E o cara só beitando Ali Aí Aí Pegamos o ouro Pro bandido Já esse round Ó Ah valeu né Valeu Tinha que guardar Um round aqui Né Vai guardar Caramba Beleza Togs É Aqui É guardar Tem que ser ó A gente já tem Com esse loss bonus A gente tem que Ser ligeiro Nesse ganho Ou guarda Jogar o máximo De armado possível Porque senão Lascou Não foi ligeiro Perdeu quatro Por mais que tenha perdido Quatro armadas Que também é bastante Mas Aí foi quatro Armadas Que ficou oito Né Porque não fez o guarda Ali Acabou ficando Um oito a zero Tenso É Deu uma W Pra gente É Porque a grana Dos caras Não vai mudar nada Não vai Não vai Não vai Não pegou Eu nem sei Também Que ali Começa Um força A força Bt Caramba É drama Que ali Vem É Tá Guardamos Cara Vamos acreditar Que a gente Vai trazer A gente tá Com meio Com o clima De que aqui Acabou Mas tá 13 A 13 Vambora Vambora Ah Caramba Estava de lado Parecia né, beleza, mas levando foi cobrar, foi cobrar refresh, refresh duas vezes, refresh já, vamos guardar, os caras viraram os caras viraram, virou bagunça fogo, morro abaixo água, morro acima ninguém para esse time da Prizy, velho olha o outro jogo até o momento aí, me parece que tem Liquid 11, Cloud9 e 9 Team Liquid jogando CT, Cloud9 jogando, último mapa lá Mirage é valendo não, não, não é vaga ainda, né é pra Grifin cair pra novo bora bora voltar aí, bora trazer 13 a 14 1 minuto e 21 tá difícil acreditar mas eu acredito, ó, é o gafolo no Bolts ali, ó, ó, ai ai, não dá pra ver, não tem raio-x ai, se tivesse raio-x gera uma kill pra nós fica até tirada ali pelo roleplay também, né toma então, olha aí já foi, velho já foi valeu, faz tempo, hein que não tinha uns 5x4 assim first kill limpa cara, nós vamos ganhar esse aqui 16x14, minha eu senti uma parada nós vamos fazer 3 pontos seguidos 3 pontos seguidos de uma vez só ó aí eu senti uma parada perdão, spoiler tamo muito bem, velho tamo pra caramba os cara nem imagina que tem esse cara do palácio, ó 15x4, tanto dinheiro pode plantar pode fazer o que quiser você não pode ganhar o round uma bala uma bala beleza na verdade a gente não pode perder arma mais do que eles plantar ou tirar as armas dele é nós não perder arma, velho nossa, que HFs beleza 14x14 sem perder arma, rapaziada ótimo cara, aqui a gente já se resolveu tanto faz que os cara tem 16 mil a gente tem pros dois rounds é não é boa dúvida se tá olhando ali 15 mil 6 mil, 11 mil, 10 mil só tem mais dois rounds e a gente tem pros dois rounds ganhando ou perdendo tá tudo igual aqui no estado CT vamos embora, velho bora tô passando o saco do AP, BT você pega? eita pego grudo é que sexta é na Pro League, né? tô com medo, né? que é mais bonitinha e tal aqui é o saco que é no saco mesmo, BT que é mais na raça, né? checker 2, a Selva sei, que a sexta é né? na Pro League e eu pego, velho que eu tô meio Eu também, velho. Aqui é o OT. Mas o Gal sentiu. É 16-14, velho. Pra nós, eu senti, velho. E o Gal tem sentido bem, velho. Eu senti o 16-14, velho. Foi só pra ver se você não se confiava no Gal, porque você chegou ali. E deu, mano. Eu senti alguma parada do 16-14, velho. Agora, não sei se é pra nós. É pra nós, é pra nós. É, não. É pra nós, eu senti. É pra nós, é pra nós, é pra nós. Eu senti três rounds direto da Sharks, velho. O primeiro mapa foi 16-14 pra eles. Esse aqui é 16-14 pra nós, velho. Vambora. Ó, já vamos pegar a informação. Estamos fazendo o avanço da caverna. Já pegamos a informação. Já tem, ó. Agora pode ser meio ainda, né? Pode ser palácio, pode ser um monte de lugar, velho. CL, tapete ali da B. Mas a gente tá com três pro bombe B. Melhor que isso, não fica muito, não, velho. Cara, sossega, sossega, sossega. Sossega. Nossa. Legal, DRG. Legal. Ai. Beleza, Doc. Nossa, ele foi ligeiro aqui. Só ganha tempo. 2x2. No coração, rapaziada. Coração. Toma! Não tem mais tempo de pegar essa bomba. Não tem mais tempo, não tem mais tempo. Vamos. Tô falando. Agora não é banco imobiliário. Tá aí, Liminha. Tá aí, 15 é nosso, porra. Porra. Cara. Vambora. 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 Ah, já coração. Rasga o saco. Agora eu quero a vitória. Olha. Vambora, velho. Todo mundo aí. Colete, capacete, tudo pra comprar. Os caras também. Os caras não quiseram vir de AW. Aquele pique rápido deles, hein. É a explosão, ó. Pela molotov. Olha lá. Olha lá. Ah, aqui eu tô falando. Eu senti uma parada. Calma. Calma. Ai. Não. 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 Sim. Nossa. Ai. Caramba, o cara saiu pra caverna 3x2. Vamos ter fé, galera. Togs e DRG. Nós tá falando aí, ó. O rei da miragem. Junto com ele ali tem o DRG. Tem duas smoke. Ó. Ai, valeu. Valeu demais. É o saco, né. É o saco. O BT pegou o saco. O problema é que teve gente aí pegando o saco aí, sem necessidade, velho. Não. Aí, sem necessidade. Eu só passei o saco. Não peguei. É. Não tinha. Eu peguei. Eu peguei. Mas eu tava em choque. O momento... Não era pra ter passado também, velho. É. É. Faz sentido. Mas se eu não passasse, podia dar moinha, velho. Tamo vivo, velho. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos assumir aí o que rolou, velho. Passação aí de saco. Esse round aqui é nosso, velho. Esse round aqui pode botar na minha conta, velho. Boa. Tá. Aí. Pode botar na minha conta. Já foi o primeiro. Já foi o primeiro. O Nicodos já tá ali mais ou menos. Já foi o segundo. Boa. Olha que bonito. Olha que beleza. Vamos embora. Vamos embora. Olha que beleza. Ué. 5x2. Tá ruim? Tá ótimo. Até porque Brasil... País do CS. O país que não perde 5x2. O slogan pega, né? Você vê? O slogan pega, velho. Olha lá. O slogan pega, velho. Brasil. O país que não perde 4x2, 5x2. Tá aí. 5x3. Nada. Perde nada. 4x1. Brasil. O país que não perde round na vantagem, garotinho. É aí, velho. Mentalizar. É energia, velho. É já. É isso, é isso. É? É o segredo. Olha. Deixa eu ver aqui a abordagem aqui. A abordagem aqui. Aqui eu já não sei. O primeiro eu garanti. Quem garante esse? São 3 rounds, velho. Se cada um de nós três garantir 1, é 3x0, velho. É contigo, Lime. Eu não senti, não, velho. Ué? Eu tô sentindo. Eu gar... Ué. Eu garanto, eu garanto. É? Você garante? Eu garanto, eu garanto. Eu garanto. Já melou. Já melou. Já tamo com a B. Eu garanto esse aí. Nossa, Nicodos. 4 de HP. Podia ter morrido, né, Nicodos? E ainda tem o Nicodos com 4 de HP. Mas é perigoso. 40 segundos. Pulinho roubado, pulinho roubado, pulinho roubado. Molotojou. Vai devolver Molotov. Nossa. Ele escutou o cara... Ai. Mano, tá azedo pro DRG aqui, viu? Ai. Caramba. Isso é perfeito. Pô, mas ficou muito azedo. Os caras tiraram de posição. Ah, cara. Que isso aí, ó. Caramba, velho. Você hesitou esse round aí, garotinho. O round tava bonzão. Caramba, velho. Sentação em dia. Acabou que os dois foi pego ali, sem... Vamos, velho. Tem dinheiro, tem dinheiro. Não é? Agora já não... Nossa, Nicodos ainda achou 3 kills no round. 3 kills no round. Você falou ainda, né? Quando ele ficou com 3. Tá bom, 2x1. Pra não ir pressionado, ficar tranquilo. Tá. O DRG foi bom. Ah, viu, só? Ah, viu, só? Ó, ó, cortado Cortado Beleza, a gente precisa desse round A gente precisa desse round, o Gafolo trouxe uma kill ali O Togs uma kill O Gafolo vai precisar de mais, eles vão girar Já tem ali o Lurk plano B Esse aí a gente tem que empurrar Vai ser difícil, mas vamos embora É Tá muito difícil Deu uma cedada, monstro, agora Deu uma cedada Caramba, velho C deles, C4 plantada E agora aí É no coração Gafolo E DRG aí Ó Nossa Nossa, DRG Opa Opa Vamos Vamos, porra Que loucura Isso é Brasil? Caraca, que rabão, velho Isso é Brasil? Aqui é pra terceiro mapa, velho Cara, que loucura, velho Caramba, que roundaço Isso aqui é pra terceiro mapa Isso aqui é pra terceiro mapa Pô, não é possível, velho Não é possível Esse 3x2 era muito dos caras, velho Era muito dos caras Tem Liquid 15 Quanto? Cloud9 12 Liquid pode seguir os passos da Complexe Cara, é o fim do mundo, hein, velho Eu vou falar, velho Vou falar Eu não sei o que eu sentiria Se eu fosse a Cloud9 Contratasse uma das lines mais roubadas da história Fosse uma organização americana E perdesse pra dois times de organização do meu país Complexe e Liquid Com dois times bem mais badaras que o meu É drama pra Cloud9, né? Não é? É drama, velho É drama É drama Perdeu pra Complexe Ontem Antes de ontem aí Não é? Não são lineups badaras, badaras, né? Mas, pô, o time Cloud9 tá Veio O time mais falado da janela, né? Mas o que a diretoria também pode fazer? A diretoria só contrata Quem joga é só eles Ó, Gafolo Ai, ai Ai, Gafolo Se tivesse matado, pelo menos Era um 3x2, velho Era um 2x3 Ai, Gafolo Satanás Ele atirou andando, né, velho Pelo que ele atirou andando É Aqui a gente vai Pô Eu tô pelo próximo round, rapaziada Eu posso te falar? Eu tive um filho de 19 a 17 Mas não quis falar É Pra não falar aqui, entendeu? Tá Que os caras iam fazer um ponto Desanimar vocês RG Beleza 17 é 17 Lá é fim de papo, viu? Lá 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 é fim da linha Liquid Ganha Cloud9 em apuros aí Na SCL Pro League Grupo D Foi pra lá Foi pra Super Lauer, né? Foi lá, velho Pra Super Lauer De quem perde 2, velho Ah, mas é aquilo, né? Qualquer campeonato Que pode perder um só A Cloud9 não perde nenhum Aí no campeonato Pode perder 2 Eles perdem 2 Ainda vai classificar Fica vendo, velho É, né? Cara, Cloud9 mesmo Com esse drama aí É, pior é pra quem tá lá Tá ligado? Inclusive pode ser que amanhã É VP e Liquid É, então Se a VP ganha da Liquid Cai a Liquid de novo Pode acontecer Que acontecesse Com a ideia de um rematch A Cloud9 virar, tá? Pode pra caramba, velho Cloud9 tá muito Muito vivo aí Pega sua pipoquinha Pega sua água Pega o seu Toddynho E só Assiste o show aí Tá O show de quem? Sharks Bora, Sharks Traz esse round pra nós, velho Vamos trazer esse round, Sharks É esse round aqui Ai, que pecado Ai, que pecado Ai, caiu o RD Nossa Nossa, caiu Foi todo mundo DRG Consegue só uma kill Aqui, senhoras e senhores É 18, 17 Eles 18, 17 Eles Nossa senhora Caramba Será que eu senti o 19, 17 Errado, velho Cara Mas ontem foi assim, hein Mais de um OT Laikar Quando pensa que não dava aí que ia Rounds impossíveis GG ou OT, rapaziada GG OT OT GG Olha 18, 17 A renda fixa Comemora Ai, 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 velho Ai, ai, ai Tu fica pá, né, velho Tu fica pá Cara Hoje, cara Sharks jogando, velho A Sharks tá tentando Guerreiro O time de guerreiro aqui, velho O time da Breezy aí Pô, tem refresh Nicodoso O time bom Dos caras, velho Primeiro mapa 16, 14 Pros caras Aqui tá 18, 17 Tem muito o que falar, não, velho Sharks e guerreiro O povo brasileiro Aí, ó Dois por dois Bombe B é nosso Ai Nossa C4 plantada Caramba Ele vai ficar mirando aí É Cara Eles não sabem Eles não sabem Eles não sabem Beleza Oh Ixi Te meteu o louco Te esperou Meu Deus Vem a tempo Eles batam Vamos Togs O rei da miragem Que coisa maravilhosa Agora que eu reparei Tem o Tops lá Matando 39 bonecos Né Olha Caramba O maluco lá Tá matando 40 bonecos Velho Eu não tinha reparado também não É Então Caramba Não imaginar uma kill do Toss Quanto mais duas ali Na situação que ele tava Duríssima Olha 18 a 18 Siga lá pelota Velho Pô Aqui eu nem tenho Aqui é pra nós ganhar Velho Nós tem que ganhar Tanta coisa Velho Tanta coisa Vambora Esse primeiro roundzinho de TE Nós tá merecendo Velho Ó O CT Nós já esquematizou O CT Eu acho que a gente faz Dois pontos de CT No mínimo Velho Porque a gente já pegou O esquema da AW Segurando caverna Os caras ali Caixa do box Eu acho que CT nós tá menino Eu trouxe o primeiro round Da primeira prorrogação Eu vou trazer esse daqui também Então Esse round aqui é nosso Esse aqui é nosso Mas aí vocês tem que se comprometer Vocês escolhem aí Eu não tô pedindo pra trazer todos Mas ó Tem que escolher Eles são de quatro rounds pra fechar Nós três Cada um traz um E o chat traz o último Tá bom Fechou Fechou Esse aqui eu trago Bora Eita Ah vai dar bom Vinte segundos Togs Togs O rei da miragem Ai Beleza Beleza Ih Um x1 Calma Tem tempo Olha o tempo Olha o tempo Deu tempo Plantou Ai Olê Ele não tem smoke Não tem smoke também Ai Vai Passa muito tempo Vai Vamos O meu tá feito O meu tá feito Que beleza Que bonito Que beleza Mano Tá aí né O cara também Primeiro round Da prorrogação Nem kit O camarada tinha Tinha que ganhar Um round desse E talvez Se tivesse kit Talvez Você ganhava Ah vai saber É comigo Esse aí Viu Eu falei Que se eles Eu botei Na cabeça E achar Que se fosse Para B O round era meu É tem round Que a gente pode perder Você quer trazer Esse mesmo Mas Se for É Eu vou trazer Esse round E aí Eles foram para B No coração Tô achando Que ele vai Btzar Escolher Esse aqui B Toma smoke Toma molotov Tem que empurrar com a barriga Esse round aí Vamos ver Ué Aí Já passou Tá bom Já passou Mas tá todo mundo aí Bt Tinha três Tinha três Tinha três Calma Gafolo Empurra Aí Agora A regra Era clara Bt Bom Agora A gente está Na dependência Do Liminha Trazer o Eu trago Eu trago Eu trago O meu Você traz O seu O chat Traz mais um E aí A gente fica Com um no coração Porque o Bt Não pode escolher Mais nenhum Agora Caramba Que desado Na base Eu falei Eu só queria Que eles recassem uma B Aí a galera Foi pra B Eu falei É esse round Porque eles entenderam O que eu pensei Só que aí O CT também Interceptou a informação Jogou três pra lá Vai trazer esse não Liminha Não Esse aqui Eu deixei pro chat Alguém Não É a ordem O chat é o útil É Aí Você ficou quieta Aí Mas eu tô sentindo Um 3x0 de CT Foi o que você falou Galo É Foi o que você falou Aquela hora O CT Eu achei que você Saiu de jogar Não liga se trouxesse 3x5 Mas Mano O Brasil tá viciado Em trazer round Assim Calma 2x4 Ai Valeu Bom Então você traz O primeiro que você tem É esse Agora você vai ter que trazer Se não Se você não trouxesse Vai ficar agora É esse É esse É 20x20 É o placar Normal aí De jogo 3x0 de CT Eu senti Eu senti Eu senti Na hora que você falou Galo Aquela hora de começar Esse papo De trazer Eu senti Que de CT É esse 3x0 E que a gente Precisava de Umzinho De TR 20x19 OT Segundo mapa Ainda cabe mais um mapinha aí Documentário do velho Vamp Infelizmente Aí atrasou Mas vai Vai prolongando Aí por horário nobre Né Togs Togs Ai Satanás Tá vivo Togs Veio da miragem 2x4 Mas olha o tempo Ai Vai ser 4 É Calma 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 Deixa jogar Deixa o doc jogar RD Pensa que a C4 Tá na mira do seu companheiro Nossa Ele não viu Aí o seu companheiro que tá com a C4 Nem jogou, você deixou Aí é duro, cara Pra que começa a ser smoke, saco? Pra que, velho? Dois match points pros caras, velho É, eu começo aí Pro aterros, cara É nervo a flor da pele Se não tá certinho ali O que tem que fazer, acaba Acaba errando Agora é com vocês, cara Agora tá com a mão na mão do chat Cara, esse round Nós vai trazer, tá ligado? Porque o chat é bravo E o round vai trazer esse aqui E aí a gente vai ficar... Aí foi a BTzada e a limada Exatamente, velho Eita Mas, pô Não me coloque junto com o BT BTzou ali Aquele round ali Mas é... É duro Olha Empurra, empurra esse Vai aqui Ai, ai GG ou a OT, rapaziada A Sharks pode estar se despedindo aí Calma Calma, não vamos falar aí em despedida Beleza, tchau Beleza, tó giz O que você acha? Beleza, tó giz Ele tá... É, você tá todo rapidão, né, Nicodos? Ah, ele tava querendo... Ele tá... Ele tava todo todinho ali. Ah, vou dar ali, quickscopes. Aí, vamos lá. O chat trouxe. Ele tá levando em frente. Ele é perigoso. É ele, é ele, é ele. Ele é perigoso. O que o chat trouxe, Liminha? Ai, velho. O cara vai dar a volta ainda. Não tem mais tempo. Ainda bem que não tem tempo dele dar a volta, velho. Cavalar. E cavalou e ganhou o Nod. Ele de novo, amigos. Ele de novo. Remórias. Valeu, a Sharks está eliminada da CCT 2023 Online Finals 3. Jogou bem os dois mapas. 16, 14, o primeiro. Prorrogação no segundo. Time de guerreiro, velho. Guerreiro, velho. Time de guerreiro. Valeu? Valeu, valeu. É, né? Olha. 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 Olha.